Gente, para vocês acharem que não é brincadeira Saindo Para a Diaz Abel agora O cabo está lindo Gente, não vai embora, viu? Me esperem no Diaz Abel O que eu sabia do relacionamento da Sarah, né? Com a Devan É que não estava indo bem de jeito nenhum Ela chegou a falar para mim Que não estava mais aguentando, né? E ela até disse para mim assim Mãe, eu vou tomar uma decisão Porque eu não queria tomar essa decisão Porque eu tinha falado perante a Deus Que até a morte nos separa, né? E eu não queria tomar essa decisão Mas ele está muito impossível Ele está fazendo muita briga em casa Não posso mais Se eu vou para a igreja, ele briga Se eu chego da igreja, ele está bem brigando Quebra tudo dentro de casa E já que ele não bota nada dentro de casa Ainda fica quebrando o que eu boto E eu não estou mais gostando Já vai fazer 13 anos Que a gente vive junto É uma vida E ainda tem o medo de deixar ele assim Mas uma hora Se eu não aguentar Eu tomo a decisão E falo para a senhora Aí eu não sei, né? Como é que estava Aí depois Ela disse que ele tinha quebrado o celular dele E ele já estava com mais de anos Que não falava comigo, né? E aí ela comprou um celular para ele De repente ele fez amizade comigo Com a Soraya Que também não falava mais, né? Aí também porque eu não sei Porque ele não falava com a gente, né? E não queria que ela passasse nada Do que acontecesse lá para a gente E ela disse que estava com muito medo Essas últimas vezes que ela falou comigo Né? Ela disse que estava com muito medo dele, né? Porque ela tinha uns amigos da igreja, né? Fã da igreja, né? Amigo, amiga Aí ela disse que tinha um amigo também Que tudo que acontecia lá Ela dizia para esse amigo, entendeu? E, assim, eu fico preocupada Será que esse amigo não está vendo Esse amigo que ela passava a história dela Para ele O que acontecia em casa Por que ele não compareceu Em saber que ela tinha desaparecido, né? Ele deveria ser rapaz também Que é amigo da Sara Ela disse que é da igreja, né? Mas não é um que ela tinha gostado, né? Que é esse que uma vez estava na rua, né? Foi resolver um negócio no banco Que encontrou com ele Aí a Bélia disse Irmã, Sara, você não quer almoçar, não? Aí ela foi Aí ele cobra o ciúme dela Dentro desse rapaz Aí ela disse que Dentro desse dia Que o... Se já estava pior Ficou mais pior Aí ela disse que estava com muito medo E quando foi Na segunda-feira que eu falei com ela, né? Foi... Não foi por áudio, né? É... Foi por telefone que eu liguei, né? Porque ela disse que Às vezes falava comigo Ele ficava em cima Procurando o que era E ela não podia falar Nem com as pessoas Que ele já ficava em cima Aí eu disse Então eu vou ligar Liguei Aí ela estava na academia E disse pra mim Mãe Eu tenho uma coisa muito séria Pra lhe falar E aí Mas agora eu não posso falar Porque eu estou aqui na academia Depois eu falo Quando chegar em casa Né? Quando eu estiver só Eu falo com a senhora E aí até hoje Ela não me deu essa resposta E eu estou muito triste, né? Eu não vou mentir, né? Ontem eu dormi bem Mas o dia eu passei O dia, assim Muito triste Muito... Eu nem abri minhas portas Eu não abri O meu marido chegou do trabalho Do jeito que ele me deixou Ele me encontrou E eu não estou muito bem Por causa dessa situação Porque eu não sei, né? Porque quando há um marido Muito ciumento Há coisas que não prestam Nem de casa Tem muito marido Que às vezes mata Por ciúme Tem muitas vezes Que pessoas lá fora Que é amigo Cresce o olho Por ver a pessoa crescer E eu não sei É só quem sabe É... 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 Da vida da Sarah O que acontece aí É o Edergan E esse rapaz Que é amigo dela Que ela disse que sabia Da história dela Eu não conheço você Não sei tua história Se esse problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão Da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Jesus é a luz Ele é a luz Amém? Amém?